Olá, meu povo! Como vocês estão? Como tem passado? Eu estou aqui para começar mais um vídeo com vocês. E eu vou aqui separar uma carne que eu comprei para passar o mês. Então, mostrei a outra boninha. Mostrei, né? E vou mostrar essa também, porque eu sou dessas. Sejam bem-vindos todos que estão chegando no nosso canal História de uma Bisa Nova, deixando o like, comentando, compartilhando. Meu nome é Eliane e quem grava para mim é Ivonete. Olá, pessoal! Né? Você já bebeu sua água hoje? É, todo dia eu vou falar isso para você, viu? Mesmo no frio, né, Bisa? Eu vou pegar no seu pé, principalmente agora. Falando de pé, dá para mostrar aí, Ivoninha? Tá. Eu estou assim, ó. Na marra, né? Os pés, é, um pouco na marra, sabe? Eu não quero pôr, mas Ivoninha bota. Sabe quando você vira, vira um, diz que quando a pessoa já está mais velha. Eu não estou tão velha, não, eu sei disso. Mas o povo, né, quem ajuda, quem cuida, né, começa a botar ali aqueles cabrinhos, né? Aqui fica teimosinho, né? É, aí Ivoninha disse, eu terminei de tomar banho, ela disse, bora botar meia de novo. Eu disse que precisa, moleque. Aí botei essa blusinha aqui por baixo, do vestido que Marisa me deu, que eu praticamente não quero mais tirar. E foi lavada, eu já vesti de novo. Vocês são assim quando gostam de uma coisa, né? Mas, gente, esse pano é tão bonzinho. Eu sei que é mais um pijaminha, né? Mas eu não que me importo, eu estou com ele aqui. Aí botei a parte desse pijama aqui, que isso aqui, isso aqui foi estampado. É bonito, né, gente? Já faz mais de dois anos que eu mandei fazer, né? Na época foi R$200, mas pensa no R$200, bem empregado, foi isso. Eita pano bom. E tá novinho, né? E bonito, tá novinho. Isso aqui tava tudo naquele saco guardado. Aí chegou o free, pronto, correndo, fomos buscar. É, aí a gente bebe água pra ficar bonito e cheiroso. Tome banho. Você que já tá com a idade da avó, da avisa, ou mais um pouco, use sabonetes glicerinados, sabonetes infantis. É uma dica. Porque nossa pele... Mais sensível, né? Fica muito sensível. Até não pegar, você arranca um pedaço da pessoa de idade. Não é verdade? Então, use um sabonete glicerinado. Vocês tão vendo, eu tô passando óleo de coco. Você sabe o óleo de coco que eu fiz? Eu mesmo. Olha. Gente, eu tô passando em mim. Nas pontas do meu cabelo. E meu cabelo, ele tá deixando de cair. Glória a Deus. Não tá, Ivone? Quer você pintar? Sim. Tá caindo bem menos. Né? Sem contar que tá ficando um brilho, uma coisa linda. Sabe? Não vou mostrar agora porque eu mexer com o cara. Quando ele se acaba de rir. E Cláudia, gente, ela não mudou, não saiu. É porque o povo pergunta por ela. Ela tá ali no meio dessas almofadas que eu fiz. Gente, eu sou tão exagerada. Pra que esses tantos que tem almofadas, né? Botei logo esse monte, né? Ontem, Gabriel, eu tô até risada. Gabriel, eu tô... Ó, vim, maria. Pra que essa bagaceira toda? Depois vêm umas três na cama, né? Né? Mas assim, a gente... Ela gosta. Um pouco ali na cama. Quando o menino tiver aqui, pode botar no chopeiro e sentar pra brincar um pouquinho. Ivone já me olhou assim. Suza as capas, tá doido mesmo? Já me deu uma olhada. Bom, gente. Aí deixa eu falar pra vocês. Eu mostrei aí no vídeo, né? Que eu tô... Eu estou tomando, eu e Ivone, de chá de canela. Olha. É um pauzinho desse, viu? Que a gente bota no chá. Um desse. Dá pra duas vezes o chá. E aqui custou 20 reais, mas aqui tem 200 gramas de canela. Isso aqui, minha filha, vai dar pra... Olha. Bastante tempo. Eu comprei assim, pra já não faltar, né? Porque às vezes falta no mercado. Esse mercado, ele vende todo o chá, todas as coisas que vocês precisam. Aí eu disse aí, tudo o que é que vai desse chá, né? Eu falei. A folha de guaibeira, você arranca nas guaibeiras dos vizinhos por aí. A folha de manga também. Tem um pé de manga aqui dentro do nosso terreno. Que a gente nem sabia, né? Dentro do pátio, tem um pé de manga. Quando eu descer, eu vou mostrar pra vocês. E também tem a outra pichinha, pitanga. Tem um pezinho de pitanga, que a gente vai pegar ali. E o cravo, sempre a gente tem em casa. O cravo e canela, pra fazer um doce, um doce mamão, né? Um doce de abono. Que não é o nosso caso agora, que nós estamos com diabetes. Tá bom? Aí agora eu vou mostrar a carne que eu comprei. Isso aqui é panfeta. A barriga. É. A barriga do poico ou da poica. Vamos pra você ver, né? É. Vou cortar aqui. Pra mostrar pra vocês. Olha. Tá vendo, gente? Ó. Eu já vou cortando um pouco, pra mim, pôr nas vasilhinhas. Então, é mentira. Quando o povo diz que você não pode comer essa gordurinha, isso aqui é mentira. Isso aqui é proteína. Até o médico fez um vídeo, não foi? Isso aqui é proteína. Você se sente ativo durante o dia. Você vai... Sacia fome, né? Você vai no banheiro com mais força, sabe? Com vitalidade. Porque isso aqui empurra tudo que não presta de lado. Ah, se vocês me entendem. Deixa eu tirar esse óculos. Não dá gastura. Certo, gente? Olha aí. Eu vou botar aqui a partezinha que é o tantinho da gente almoçar. A gente põe pra nós ali. Põe na e-fry. E eu vou fazer a minha aqui pra vocês verem. Deixa eu ver a tampa. Se vocês quiserem comprar isso aqui, procure aí nos aplicativos da vida. Que eu não vou dar dano esporte, mas... Muito bom, né? É muito bom. Pega os transparentes. Bom, bonito e barato. Graças a Deus e a irmã Geralda e a irmã Lourdes. Foi quem me mandaram os dois negócios, né? Doação. Presente de aniversário. Maravilhoso. Olha. Esse negócio só tá fechado quando faz um barulhinho, tá vendo? Aí trova, né? Pronto. Olha aí, ó. Que maravilha. Agora eu vou contar. Vou cortar esse. Pra preparar, pra botar ali na e-fry. Porque a gente já passou da hora de preparar a mistura. A nossa comida hoje é um pouco de feijão com arroz dentro. É porque nós estamos cansados de comer arroz e feijão. Hoje vamos comer feijão com arroz. Sabe? Ó. Tá diferenciado, né? Aqui vai pra e-fry. Gente, isso é tão bom nesse mundo. Tão bom. Que se você não fez, faça. Faça pra você ver. Pega ali, Leninha. Olha. Pega ali, Vâninha. Um limão e um dedo de alho grande. E o sal que eu já vou pôr. Aí você põe lá na e-fry, tá? Eu boto sal assim, viu meninas? Um a um, né? Meninas e meninos, ó. Um a um. Não sei como é que vocês fazem as coisas de vocês. Eu não jogo sal no meio das coisas. Isso aqui, peixe e frango, a gente não faz frio de sal. Porque esse mundo tem quem coma. Não é verdade? Pega uma gordurinha, um negocinho sem sal. Vixe, meu pai. É ruim demais. Ó. Eu não ponho muito, mas eu ponho o suficiente, sabe? Pra ficar... Bom, né? Apetitoso. Eu só tô fazendo isso porque vai fazer parte do nosso almoço. Mas o feijão com arroz, que é o que eu chamo de baião de dois. Não é baião de dois, não. Aquilo é rubacão. É o feijão... Aí o povo chama disso lá. Por que rubacão, né? É porque a gente faz assim, o feijão junto com o arroz. E... Ó. Aí eu ponho um dente de alho com a casca e tudo. Tá vendo? Na hora a gente tira ele. Ele fica torradinho. Até o alho dá pra comer. Ó. Ó. Aí você coloca assim um limãozinho. Certo? Com cá, meu filho. Coloca isso aqui na esfraia, gente. Tá vendo? Pode pular, viu, Leandro? Uxa, toda hora de chamar de laninha. Pronto, gente. Aqui mesmo no meu canto, ó. Oi, Ivone. Deus lhe abençoe. Com muita saúde. Amém. A nós todos. 75. Dá pra ver aí, né? Eu vou cortar uns pedaços, né? Pra gente pôr na vasinha pra comer. Tô aqui cortando, gente. Cortando aquelas que eu quero pôr na porção. Pra comer ontem. Eu mostrei fazendo um pirão. Mostrou. Mostrou, né? Então era ossinho. Mais ossinho. Quase não tinha carne. Mas serviu pra nós. Ainda serviu por menino. Chegaram aqui umas horas. E Stephanie e Gabriel. E foi lá dentro. Aí Stephanie. Sobrou. Isso é pirão? Eu digo, é. Sobrou do almoço. Ah, eu vou comer. Digo, minha filha, fica à vontade. E a Stephanie é paulista. Paulistana que fala, né? Come tudo que eu faço. Aí dissolvou. É. Um dia a senhora vai lá, quando quiser terminar a minha casa. Essa aqui eu vou salgar. Pra senhora. Fazer umas comidas e congelar. Fazer umas comidas e congelar. Eu digo, oxe é um parque de rocha. Gente, eu tenho um problema. De jeito nenhum. Em fazer comida. Né? Eu faço por prazer. Esse eu vou cortar assim. Aí eu vou tirar uma carninha aqui, gente. Né? Pra não ser só osso também, né? Que nós também não somos cachorro. Sim que o osso é muito bom. Né? Quando for limpar a sua carne. Quero dizer, cortar. Não tire isso aqui não, meu irmão. Não tire não. Tá? Isso aqui faz parte da... Sabe? Do bem estar pra você. Não tire não. Não corte não, tá? Não vai nessas ondas, não. Pelo amor de Deus. Agora bora fazer aqui, né? Um osso, dois osso. Não. Esse aqui é o... Ai, Bisa. Uns taquinhos de carne. Aí compra umas batatinhas, né, Bisa? Ajuda... Ô, gente. E não, Ivonelli? A multiplicar e... E o sabor que é isso aqui? Muito bom. Num cuscuz, né? Sim. Num feijãozinho com arroz e tudo mais. Farinha. Deixa eu ver se vai dar pra fechar. Já é uma porção, né? Por que eu faço isso? Eu quero que vocês... Aqui tem sabor nessa tampa. Ó, gente. Que maravilha. Sigam meus bons. Sigam para mais dicas. Né? Assim que tem negozinha. E sigam-me para mais dicas. Deixa eu ver se esse cabe. Ajeitando com jeitinho, cabe, né? Ó, deixa eu botar uma carninha. Pronto. E a roda que é isso aqui, meninas. E, meninos, quer ter menino no canal também? Ó, aí. A mão na roda que é você descongelar uma vasinha dessa bem cedo. Você botar na pia bem cedo não, de noite, né, Ivonelli? Sim. Falta mais vazio, Ivonelli. Pega mais ali. Aqui é um ursinho. Aqui é outro. Deixa eu tirar uma remeradinha de carne aqui, né? Pronto. Aqui, ó. Pode ficar bem bonitinho. Bonitinho, pra você botar no fogo. Chegou, gente. Vai, sabe que vai chegar, gente. Você nem tem tempo de cortar, menino. Você fez isso uma vez. Uma vez por mês. Você vai fazer. Olha. Essa vazia não é daqui não. Eu vou fazer mais uma... Mais um... A porção. Mais uma porção. Mas eu vou trocar. Vou pegar um pouco de osso. Que aqui ficou só a maciça. Isso aqui não é muito bom, não. Só essa carne maciça, assim. Tirei esse osso. Vou trocar por dois... Por duas carnes. Olha. Aqui tem mais um osso. Então, vou trocar por mais duas carnes. Acho que agora tá bom. Pronto. Deixa eu ver se dá pra fazer um outro. Vamos lá. Olha, gente. Eu não quero ser... Muito sabida, não. Mas... Eu quero mostrar pra vocês que... Seguem o meu canal. Que isso são dicas, principalmente... Pra vocês que trabalham fora. Né, Bonita? Verdade. Ó. Você vai fazer isso aqui. Uma vez só, né? Pronto. Tá vendo? Três. Quatro. Como é que chama? Porções. Quatro porções. Cadê a tampa dela? Cadê? Ó. Fechada. Quatro porções de carne de panela. Olha que coisa mais linda. Diga a verdade se não é, não. Não é, Bonita? Sim. Bonitinho, cheirosinho. Agora a gente vai fazer nossa carne de sol. Não tem sol por enquanto. Nós faz charque. Nós faz perna de rã. Oxe. Pessoa tem que usar a cabeça, minha filha. Não é só pra criar piolhão. Aqui, ó. Agora eu vou fazer essa outra. Partir aqui. Olha quanta carne deu. setenta e cinco reais, tudo bem. Não, se a gente vê direito, não é barato e tudo. Mas vá comprar uma carne de sol. Não tem nada barato mais, Luísa. Não é? Diga se você não economizou, rapaz. Mas aqui nessa carne, ó. Isso aqui eu desde pequena vi a mamãe fazendo. Né? E muitas vezes eu não fazia, porque ela tinha medo de eu pegar a saca quando eu era pequena. Mas eu, até quando eu casei, eu ainda era pequena. Ou não era tão pequena. Só tinha tamanho, né? A rua juíza era nos pés. Louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Cantarei, Ele é o meu Salvador. Olha aí, gente, tá vendo? Não tem quem não possa fazer. Certo? Até um moco que não escute eu. Só dele fazer, dele ver, ele vai fazer. Olha aí. Não, gente, não é moco, não. É deficiente visual. Não, auditivo. Ah, é deficiente auditivo. Visual é da visão, né? Ô, Boninha, traz a vasilha maior de botar a carne de sol. Tô salgando, gente. Não economize no sal. Amanhã, já disse, vocês vão, pegam de novo a carne no mesmo horário. E tem água, tem a salmoura, né? É a salmoura. Você tira a salmoura, põe a carne na tábua, aqui assim, e dane sal de novo. Entendeu? E não se preocupe, não, que isso aqui não vai ficar tão salgado, não. Aí, você vai fazer no outro dia, no outro. Até uma hora, quando você chegar, ó, embole assim. Você chegar lá na geladeira, tirar ela, não tem mais o suco, né? Não tem mais a salmoura. Aí, ela está boa. Eu sou labesta de ficar comprando jabá. Depois que fica podre, é que o povo vai fazer. Não quero mais de jeito nenhum. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui tá mais uma, a tampa tá ali. Tá mais uma parte da costela de 75 reais. Mas veja quantas coisas a gente fez, né? Esse mês, eu não comprei bife. Eu tô evitando ficar, porque o bife a gente tem que fritar no óleo. O bife na Ifray não fica legal. Eu evito o máximo fritar óleo que eu comer com qualquer coisa. E quando vai fazer o bife, precisa, né? O óleo mesmo eu uso mais nos bolos, nos pães. Porque aí você usa, utiliza o óleo cru, né? Até pra fazer verdura a gente faz com banha, né? Faço com a banha de coco. Olha aqui, meu povo. Já estou guardando as pequenas porções, tá? Que você aqui, ó. Faz aquele angu, como vocês sabem que eu faço. A nossa polentinha, ó aí. Deixa eu ver se ela cabe aqui. Faz. Eita. Parece que é um bicho de sete cabeças. Mas eu lhe garanto como não é. Não é. Hoje eu vou fazer diferente também. Vou fazer filé. Filé do peito de frango. Se tiver um pedido, né? De uma... Baguete, uma torta, né? Isso. Isso. Uma baguete, uma torta, o filé já está pronto para ir para a panela de pressão. Olha aí. Certo? Isso é uma dica para vocês. Se vocês puderem, compre essas vasilhinhas. Compre. Vocês não vão se arrepender. De jeito nenhum. A moela, sempre o Jorge procura a moela. Quando eu faço, né? Olha aqui, gente. Estou quase terminando. Certo? Eu consigo... Não cabe tudo aqui. Vai ter... Pouca mistura. Pera. Vamos fazer direitinho. Três frangos no molho. Boa glória. Certo? Seis frangos no molho. Depois eu vou mostrar tudinho a vocês e vou falar de novo. É ostentação. O que você acha? Para você é ostentação? Você vê o armário com arroz e feijão e na geladeira sua comida, sua... Mistura. Sua mistura? Uma porçãozinha dessa e a conta de a gente almoçar. E ainda chega gente e me dá conta. Estou aqui cortando os filé. Ó. Isso aqui para você fazer a milanesa. E também se você for fazer uma outra coisa que vá peito de frango. Olha. Certo? Bora aqui. Partir. Cada uma vasilha dessa cabe um peito. Pelo que eu estou vendo, né, Vanille? Sim. Olha aqui. Certo? Gente, isso é uma maravilha. Uma maravilha. O trabalho só num dia, né, Bis? Depois fica a praticidade, né? O trabalho foi hoje. Tentamente. Ó. Os outros dias é só você pegar e comer. Eu sempre falo que o meu canal, ele é um canal para ajudar as pessoas. A gente ajuda na espiritualidade, que é orando, né? Orando pelas pessoas e ajuda também. Nas dicas, né? Nas dicas. Olha aqui, ó. Que maravilha. Viu? Prontinho, ó. Então, gente. Eu comprei três frangos. Vocês acreditam que eu cortei eles na raça? Se fosse outra pessoa, desistia. Não é, Vento? Não é verdade. Ah, eu cortei depois, né? É. Por quê? Porque o bicho estava gelado demais. Mas, coitadinho dos meus dedos, aí eu cortei. Eu cortei. Minha gente, eu não arrego, não. Eu não arrego de jeito nenhum. Sabe aquele porco de raci? Eu dou um boi. Não. Eu dou um boi para não entrar numa briga. E uma boiada para não sair dela. Tá vendo, gente? Estou terminando. Glória a Deus, né, Bis? Estou terminando. Vou botar todos aqui para mostrar a vocês. Vamos ficar, né? Que coisa mais linda. Olha. Aqui está o filé. Se chegar uma pessoa, vamos supor, né? Chega uma pessoa, vem na sua casa. Você sabe que, gente, é bicho besta, né? Aí disse, eu quero fazer uma comida importante. Então, vamos fazer estrogonofe. O nome estrogonofe, menino, quando eu fiquei sabendo pela primeira vez, eu disse, bicho, meu pai. Deve ser uma coisa muito chique, né? Homem, estrogonofe. Eu penso numa coisinha chata. Mas eu faço. Não tem problema. Ó. Três. Três vazias. Três porções de filé de frango. Seis de frango no molho. E ainda tem isso aqui de lambuja. Isso é o osso, né? Mas veja como esse osso está carnudo. Isso aqui dá para a Cláudia. Né? Eu cozinho para a Cláudia. A Cláudia emberno hoje, né? Né, Cláudia? Quer conversa não? Poxa, gente, ela não quer nem conversa, gente. Até eu que sou mais triste. Se eu pudesse, para enrolar. Ó. Aqui vai para o congelador também. Por quê? Porque ela tem agora. Isso aqui vai dar umas três tigelinhas de... De carne para a Cláudia. Olha aqui, meu povo. Satisfação. Garantida. Serviço bem feito. Porque não tem quem diga que isso aqui não é uma dica boa. Só uma pessoa que não tenha juízo que diga que isso aqui não é uma dica boa. Uma coisa é você pegar uma vasilha dessa e botar na pia bem cedo, de noite. E de manhã você temperar para você fazer seu almoço. Outra coisa é você pegar uma pesada de carne, você descongela. Corta um pedaço e o outro pedaço você leva lá de volta. Você sabe que não pode, né? Não pode fazer isso. A mesma coisa é o frango. Cada uma porçãozinha dessa é o suficiente para a gente. Se vier gente, tipo... Ah, mas amanhã vem o Rafael para cá, o Ricardo, que eles gostam de frango com cuscuz. Eu vou tirar duas quando sou besta. É só tirar duas vasilhinhas. O que eu quero dizer para vocês que aqui, ó, está tudo, sabe? Tudo organizado. Isso aqui é o fígado. O fígado que vem nos três frangos. Isso aqui. Refogadinho com uma cebola. Ou então mesmo frito. Com as cebolinhas. Para você pegar o arroz e feijão. Feijãozinho de cota, hein? E aqui vocês sabem o que é a carne roi. A perna de rama. A carne de sol que é para botar no feijão. Aqui ficou a parte de Cláudia. Né? Vai cozinhar ali e tirar os... Então, gente, o que é que vocês me riam? Vocês me dão que nota. Deixa uma nota para mim. Hoje vocês... Vocês podem deixar um comentário. Mas vocês vão dar a nota. Bisa, a sua nota é cinco. Sua nota é dois. É três. É dez. É. É a nota que vocês quiserem. Está vendo, gente? Está aqui, ó. Que maravilha, Jesus. Tem a pancedinha que é para a gente assar na e frai. Tem o franguinho no molho. Tem isso aqui que pode fazer o estrogonol. Pode fazer um empanado com aquela farinha de rosca que eu mesma fiz. Lembram? Está guardada. E a carne para fazer de panela com uma batata, um gerimum. Né? Para encher o bucho. Então, eu só tenho a te agradecer, meu Deus. Eu consagro essa mistura que Deus preparou para mim. Glória a Deus. Eu te agradeço, Jesus. E eu creio que, em nome de Jesus, eu pagarei todo o meu cartão. Porque isso aqui é coisa que a gente precisa, gente. É coisa que a gente precisa, certo? Então, agora vai para o congelador e eu vou mostrar para vocês, viu? Eu vim terminar o meu vídeo da mistura hoje com vocês. Olha, está vendo? Vocês lembram disso? Comprou na feira, né? Foi a pimenta que eu comprei na feira. O pé está já assim, eu esqueci de botar água, eu acho. Não, eu coloquei, Bisa. Colocou? Coloquei dia sim, dia não. Então, olha, gente. Está aqui minhas pimentinhas que eu vou comer. E isso aqui é simplesmente uma xícara de feijão que sobrou de ontem com uma xícara de arroz. Glória a Deus. Molinho, coisinha de velho comer, sabe? Sem reclamação. Aqui está a xícara, estou com a boca cheia de água. Porque vocês já fizeram isso? Gente, isso aqui é bom demais. Então, aqui eu termino o meu vídeo, né? Da nossa mistura. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa aí a nota para mim na organização da carne. E, ó, tchau, tchau.